Olá pessoal, me ajeitando aqui, tirei a barba, mas vamos falar agora do pessoal do PSL, dos deputados eleitos que foram à China, bancados pelo Partido Comunista Chinês, foram todos alegres, silênios e contentes e foram duramente criticados, com críticas bastante contundentes. Então, os camaradas, vamos chamar de camarada porque eles estão se comportando como um esquerdista mesmo, foram à China, estão achando lá tudo lindo, maravilhoso, o Luiz Miranda, ele fez alguns comentários de certa forma bastante idiotas, ao meu ver, eu vou colocar aqui de fundo, então vamos ver o quanto que ele é ignorante. Peraí, ficou sem som, ó, escutem só. É um cara que escreve um livro que diz que idiotas são aqueles que são ignorantes, não é? Bom, eu acredito que a pessoa que é idiota é ignorante, mas vamos lá. Peraí, é um país realmente que foi comunista demais. Foi comunista demais e continua sendo comunista. A China é um país comunista desde 1949, com a sessão de Mao Tse-Tung. Ela não deixou de ser comunista. Se existe economia de mercado, coisas, multimacionais e tal, é uma questão estratégica. Eles não são tão idiotas que nem, por exemplo, foi a União Soviética, apesar da União Soviética, existia sim economia privada, algumas pessoas desconhecem isso. Até porque uma economia totalmente comunista é impossível. Você vai ter uma economia mais fascista do que comunista. Você pode ter uma sociedade socialista, mas o comunismo, de fato, é quase que impraticável. Então vamos continuar a fala do Luiz Miranda. Agora tem um comunista que mais leve, porque a China é comunista, a gente sabe. Mas se eu levar vocês daqui fora, vocês vão ver carros maravilhosos, pessoas sorrindo, uma cidade gigantesca. Opa, vamos lá. Tem carro, tem coisa, claro que tem. Mas você sabe qual foi o contexto que permitiu que os chineses tenham hoje um carro, uma casa, coisas eletrônicas? Foi pelo próprio governo norte-americano que permitiu que empresas fossem a China. Então ele poderia pesquisar melhor sobre. Inclusive foi um dos maiores erros de Ron Reagan, inclusive. Mas vamos falar melhor sobre isso. Mas você sabe como que é produzido muitas coisas assim na China? É curioso, ele tem que saber que, por exemplo, um iPhone, por exemplo, um aparato eletrônico, até o mesmo automóvel que é produzido na China, o salário que é pago ao operário é muito baixo. Praticamente eles vivem abaixo da linha da pobreza. Não sei se isso melhorou, acredito que não. Mas, por exemplo, tem lugares na China que praticamente trabalham escravo. Ele acha que ele não sabe disso, ou desconhece, ou se faz de desentendido. Muitas empresas chinesas copiam tecnologia de fora, copiam a propriedade intelectual da coisa. Por exemplo, quando você faz um projeto de um automóvel, de qualquer coisa, Eu falo automóvel porque é o automóvel visualmente, cada um tem uma identidade própria. A empresa chinesa copia descaradamente o design do outro modelo. É igual que eu falei lá do avião lá do avião sônico, o Concorde, que é aquele avião que operava comercialmente e era um avião caro. Os engenheiros soviéticos roubavam informações para os soviéticos terem o Tupolev. Esse que é o Tupolev o nome. Eu já vi um vídeo sobre eles roubavam informações. Então a China rouba muitas informações e para seu uso próprio. Então muitos carros chineses são cópias descaradas de outros modelos. E por exemplo, muitos modelos chineses são de baixíssima qualidade. Porque são fabricados muitas vezes por cópias e tudo mais. Então vamos continuar. Livres? Cara, ali é um estado totalmente policial. Tem câmera para todo lugar. As pessoas até tem ranking. Ranking de cidadão. Eu acho isso incrível, né cara? É igual aquele livro em 1984, George Wower. Que era um romance distópico. Que fala de uma sociedade totalmente vigiada. E por exemplo, é tipo o Big Brother no mundo todo. E como isso é foda, né? Por exemplo, e se por exemplo, isso for ser usado contra algumas pessoas? Por exemplo, aqui no Brasil temos o governo do Jair Bolsonaro. Suponhamos que nas próximas eleições não venha um partido alinhado ao Bolsonaro. Um político sucessor de Bolsonaro. Vamos supor que a esquerda volte. Em 2022 e 26 o Ciro Gomes ganha a eleição. Ele tenta lá e consegue. Eleita o presidente. Ou o Haddad, ou alguém do PT, volte ao poder. Ou alguém do PSOL. E aí com todo esse aparato tecnológico. Ir para as mãos agora de um partido que vai perseguir seus opositores. Como que você acha que eles não vão usar o Estado a favor deles? Eles acham mesmo que não vai ter um uso dessa vigilância contra pessoas que o Estado não gosta? Que são críticas ao governo? Claro que vai. Por exemplo, o governo do Bolsonaro, se usasse isso de uma forma maléfica, ela pode usar contra alguém do PT, alguma coisa assim. E vice-versa. Será que, por exemplo, vigilância é importância, mas será que dessa forma é importante? Cerceando, por exemplo, a privacidade do cidadão, daqui a pouco vai ter câmera até dentro da casa da pessoa. Vocês não acham que isso é muito, por exemplo, é o Estado praticamente vigiando o espaço do cidadão? Eu sei que o Brasil é um país muito violento, com muita violência e tal. Mas será que essa é a melhor forma de um sistema chinês? É que nem eu falei anteriormente. Será que esse sistema, que está recolhendo a imagem cidadãos, não está repassando debaixo dos panos para o governo chinês? Para também eles terem um controle do nosso país? Saber quem é quem no Brasil? Vender nossas informações, ter acesso às informações, aonde você vai e deixa de ir? Com quem você sai? O que você está fazendo? Onde você mora? Você não acha que isso é muito preocupante, não? Você acha que é uma liberdade? Ou você acha que um país próspero é um país que tem cheio de prédios, um monte de carro bonito e gente sorrindo na rua? A economia, acima de tudo, né? Esse é o problema de muitos liberais. Para eles, só vale a economia. Cultura, que se foda. Religião, que se lasque. Degradação, pode a vontade. Desde que esteja ganhando dinheiro, ninguém está nem aí para nada, né? É igual o pessoal do BMBL. Isso é errado. Então, você acha que, por exemplo, ah, que bacana, a China está melhor que o Brasil. Cheio de prédios, cidades bonitas, gente com carrão e tudo. Todo mundo dando risadinha. Mas vai para o interior da China? Como você acha que é o interior da China, lá na região do Tibete, na região que tem desertos? Você acha que é bonitinho igual Pequim? Igual Xangai? Hein? Eu acredito que não seja tão maravilhoso assim. Existem províncias chinesas muito pobres. Que eles não têm essa maravilha que é dos principais centros chineses. Vai ver como é... Tem lugares na China que são praticamente... Estão ainda na... No século XIX. E outra... A perseguição que a China tem com redes sociais, inclusive... Que muitos desses caras devem estar usando VPN porque tem redes sociais que são banidas na China. É um país... Ah, que bonito. A China é maravilhosa. É um país que bloqueia determinadas redes sociais. Persegue opositores. Hein? Você acha isso certo? Eu não acho isso certo. Podemos ter nossos problemas. Pelo menos nós temos a liberdade de expressão. Você tem a liberdade de expressão até de falar besteira. E eu tenho a liberdade de expressão pra também... É... Responder quem fala besteira. Eu mesmo posso falar besteira. Eu posso errar. Todo mundo pode errar. Mas é aquela coisa. Aqui nós temos ainda a liberdade de expressão. E liberdade de expressão é uma coisa fundamental hoje em dia. Mas também liberdade de expressão não é discurso de ódio. Mas vamos continuar. Pessoas comprando, fazendo, acontecendo, maquininha disso, maquininha daquilo. Pô, o país é muito melhor do que o Brasil. Você acha? Eu não acho. Um país que come cachorro, você acha que é melhor que o Brasil? Ô bicho burro esse Luiz Miranda, hein? Ah, caralho. As pessoas aparentemente são muito mais felizes do que o Brasil. Eu não vou lá fora. Cara, um país você acha que é felicidade você esconder sua religião? Que é ilegal ter uma bíblia no país. Você acha que isso é felicidade? Para você, a felicidade é ganhar dinheiro só. Ah, sinto muito, amigo. Mas você é muito ignorante, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou no país, confortavelmente, na minha cadeirinha. Eu estou no Brasil tentando fazer o melhor. Você está tentando fazer o melhor para o Brasil, importando que um sistema de identificação facial chinês esteja em aeroportos para mandar essas informações para a China? E você acha que isso é o melhor para o Brasil? Você acha mesmo? Eu sei que as pessoas podem errar visando o acerto, mas quando elas são criticadas, eu acho que elas poderiam ter pelo menos a humildade de reconhecer. Poxa, será que eu estou errado mesmo? Será que esse é o caminho certo? Agora ficar com essa petulância de ficar com raivinha? Que isso, bicho? Isso é coisa de gente idiota, cara. Eu acho que você está sendo completamente imbecil. Mas vamos lá. Você não está defendendo a China, aparentemente, mas quando você coloca esses interesses, é colocando os interesses chineses acima dos interesses brasileiros. Então isso é defender a China. Infelizmente, você defende a China. Eu estou nem aí se eles têm um regime que vocês não gostam. Eu não estou nem aí para... Opa, aí que mora o problema. Você está nem aí. Mas muitas pessoas estão. Você concorda? Para você, você só vês o dinheiro. Quando você fala um negócio desse. Você é totalmente arrogante. Aí eu pergunto para vocês, para os idiotas de plantão, eu vou ter a dor de vocês. Burros, idiotas, palhaços. Pode xingar embaixo, eu não ligo. Vocês são um bando de idiotas. São homens para falar do outro lado. Mas aí que está. Nós somos idiotas, nós somos burros, mas nós temos a liberdade de ser burro. Olha que maravilha. Pelo menos ele tem a liberdade de ser ignorante, de ser burro, de ser idiota. Na China, você não tem essa liberdade. Não tem a liberdade de eu ser burro e você ser burro também. Não tem isso, cara. Não tem. Isso não é argumento, cara. Olha o que ele fala depois. Poxa. Olha só como ele se contradiz na mesma fala. Ele fala primeiro que vai combater com argumentos, depois ameaça de agressão a pessoa que falasse na cara dele. Poxa. Parabéns. Parabéns, senhor Luiz Miranda. Você se superou. Se superou. Mil parabéns para você. Vagabundo. Acabou o quê? Porque vagabundo fica atrás da tela inventando coisas sobre as outras pessoas. Ó, então ele... Esse homem falou que... Pera aí, deixa eu pôr... Eu vou procurar aqui o vídeo também da Carla Zambelli. Que ela falou... Pera aí, eu vou pôr o óculos aqui. Eu vou pôr aqui... Que tem um vídeo que ela fala que não devem a eleição dela ao... Olavo de Carvalho. A mulher participava de Hangouts com Olavo de Carvalho. Ela ficou com... Deve ter ficado conhecida com esses Hangouts. E depois fala que não devem ao Olavo. Olha só o nível de ingratidão da criatura. Essas pessoas, elas surfaram na ONG do Bolsonaro. Infelizmente. Bolsonaro pode... Pode. Mas eu acho que ele visa... Mesmo fazendo cagada. Eu acho que ele está visando acertar. Agora, essas pessoas, elas... 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 Não sabem o que estão fazendo. E quando são criticadas... É... Dão... É... Tem surtinho. Ah, pelo amor de Deus. Ó... Na matéria do... Do... Antagonista. Criticada ontem por Olavo de Carvalho a viagem à China. A deputada federal Carla Zambelli gravou um vídeo reagindo ao seu ataque do seu ex-guru. Olha o que ela falou. Ninguém está falando de entregar o Brasil na China. Aliás, eu vivo no Brasil. Moro no Brasil. Diferente das pessoas que estão nos criticando. Olha só que nem eu já falei. E parece que esse povo quer processar o Olavo de Carvalho. O cara está mostrando a cagada. Eu acho incrível isso. A pessoa invidencia a cagada do outro para a pessoa... Ó, você está fazendo coisa errada. Aí você, ao invés de... Pô, vou me corrigir. Não. Você vai punir a pessoa que me invidenciou o seu erro. Poxa, parabéns, Carla Zambelli. Olha só o que ela vai falar. Deixa eu ver se... Opa, peraí. Caralho. Caralho. E mais importante, como você quer ser... Vamos ponto a ponto também com ela. Eu vou responder especificamente depois do vídeo do Olavo de Carvalho. Eu acho que já está de noite aí. Vocês estão... Já está na China. Que legal. Já está na China. Indo dormir praticamente. E eu vou esperar... Amanhecer é o dia. Vocês dormem uma noite. Olha, olha só como ela já sabe do fuso horário. Porque vocês estão com a cabeça ainda bastante focada no que o Olavo de Carvalho falou. Claro, né? Ele nem tem direito a opinião dele. Bateu no Bolsonaro. Bateu em mim. Ele não bateu exatamente no Bolsonaro. Ele criticou-se em seu governo. Mas ele critica o governo do Bolsonaro com o intuito de melhorar. alertar, opa, está errado aí. Está errado aí, meu filho. Ele bateu nele. Não foi de um sentido pejorativo em si. Dizer, olha, seu merda. Você é burro. Não sei o quê. Ele está fazendo críticas. E estão sendo feitas críticas ao governo do Bolsonaro. Não são de pessoas de esquerda. Pessoas de esquerda, não sei o quê. Pessoas histéricas. Eu tenho um cara, ele até mora em Manaus. Eu já conheço pessoalmente. O cara é histérico. O cara é muito, muito louco. Ele tem ataques de histerias em comentários do Facebook. É uma coisa patética. Eu não sei nem como deletei esse cidadão ainda. Mas tem pessoas, por exemplo, o Conde. Ele fez críticas assim, ó. Parece que o governo do Bolsonaro é um desgoverno. Mas ele não está desmerecendo o Jair Bolsonaro, o seu governo. Ele sabe que não tinha outra alternativa. Mas se o governo erra, nós temos que criticar. Ou senão eu vou virar petista agora. O Lula falava mil, mil e um absurdos. E os petistas... Câncer retardado. Câncer retardado. Ah, faça mil favores, poxa. E daí que ele bateu? Se bateu nela por quê? Por que que criticou ela? Porque ela fez coisa errada. Ela sabe que está errada. Só que, ao pior disso tudo, A postura dela, ao estar errada, Em vez de, poxa, será? Vou pensar se eu estou realmente errando. Não. É o orgulho. É a prepotência. Não. Eu não estou errada, não. Porque eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil, então eu estou certa. Não. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Poxa. E eu acho que a minha história diz, sabe? Então... Já começou aquele discursinho. Ah, merecimento. Poxa, tem uma toalha rosa aqui. Poxa, vai ficar feio pra cacete mostrar essa toalha rosa. Eu já estou gravando o vídeo. É engraçado que, assim, Nos últimos três anos eu tenho falado sobre isso. E... E vocês não falaram absolutamente nada. Não sei do que a autostata se refere, então não... Por que uma palavra do Lago de Carvalho mudou tanto, né? Por que será que buscar tecnologia pro brasileiro viver mais? Pra gente acabar com a questão da fome no Brasil? Peraí. Buscar tecnologia é importante, sim. Mas, por que que dá China? É isso que eu acho, porra... Ah, precisa do negócio pra saber quem é quem. Se não esquecer o que. Mas, porra, por que da China? Por que da China? Só a China tem. Só a China consegue. Poxa, porra, que... Ele vai estar no governo Bolsonaro, sim. Quando ele falou que vai trazer a CNN pro Brasil. Mas, peraí, ele critica a ida da CNN, o Olavo de Carvalho, pela postura que a CNN tem em relação ao governo Trump. Que a CNN praticamente bate no governo Trump todo dia. Ela é realmente antagônica ao governo Trump. E que ela seria antagônica ao governo do Bolsonaro. Então, ele tá fazendo crítica no sentido... O que que o Bolsonaro vai fazer em relação a isso? Eu sei que Bolsonaro tem ações que ele não pode tomar. Que ele não pode simplesmente vetar. Ele agora, como presidente da república, sabe que muita coisa que ele falou como candidato vai ser impraticável. E eu acho que acredito que ele não se dava conta disso. Assim que ele assumiu o executivo federal, ele viu, porra, realmente eu não posso fazer isso. Então, ia pegar mal pro Bolsonaro, às vezes ele ia tentar impedir. Porque ele ia ser mal visto. Ou mesmo ele não tem tantos poderes para tal. Até porque vai ser uma rede privada de TV paga. Não é. Não é uma concessão pública. Se você é uma TV aberta, que as TVs abertas têm concessões públicas. Inclusive, um presidente pode caçar uma concessão em uma televisão. Mas, eu acredito que o Jair Bolsonaro não é o Chávez nem o Nicolás Maduro para fazer tal coisa. Mesmo que a emissora fique todo dia, todo dia, todo dia nele. Eu acredito que ele não tem esse poder. Eu acho que até as tais das placas Mercosul, o Bolsonaro vai cancelar. Eu acho que não. Senão, eu já tinha cancelado. Nos primeiros atos do governo, ele já tentou fazer um monte de coisa já logo. Ele bateu no Bolsonaro com relação a isso. Bateu em mim. Mas é aquela coisa, que nem eu falo. Se ele bateu, a crítica do Olavo não foi uma crítica depreciativa. É para melhorar o governo. A gente está buscando, não é destruir. Que nem muitos querem, por exemplo, que queriam que o Bolsonaro morresse na facada. Eles querem que... Tem gente que quer que o Brasil vire um lixo, um caos. Para sustentar a narrativa que a esquerda tem que votar, que o PT tem que votar, que o PT quer é bom. Não é uma crítica desse nível. Se o Bolsonaro estiver errando, temos que criticar. Eu tenho que criticar. Todo mundo tem que criticar. Então, bateu sim. Se bateu, foi por um motivo forte. Porque eu acho que se é uma pessoa criticada, o motivo ela tem. Aí a gente vê se o motivo é justo ou não. Mas eu acho que tudo pelo menos tem um presumo para existir. Uma crítica. Até mesmo dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então... Com relação a China, ele não sabe o que está acontecendo aqui. E eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo aqui. Acabei de mostrar. Então... Eu vou falando coisa. Eu também achava isso que o Alava de Carvalho falou. Isso aqui antes de... Olha, você andou só na parte bonita da China. Eita... Não, que a China é maravilhosa. Está igual o idiota do Luiz Miranda. Ai, vai para o interior da China. Vai para as províncias mais pobres da China para ver que maravilha é. Eu sei que o Brasil não é um país maravilhoso. O Brasil tem muita, muita coisa errada. Mas, porra, pelo menos aqui a gente pode falar o que a gente tem ainda da liberdade. E a gente evitou que o PT voltasse justamente preservando essa liberdade. Mas vamos continuar ouvindo ela. Falar alguma coisa que eu prefiro conhecer. Ninguém está falando em assinar com o Mordos até porque... Ué, então, por exemplo... Então você foi por... Por o... Ah, vamos lá. Por assim... Alguém te chama para um rolê e tal. Você vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer. E tal. Foi no Oba-Oba. Já que ela não tem esse poder. Mas por que você foi? Tá. Você foi flertar... Mas só do fato de você flertar tal coisa... Já denota que é um erro. E você não tem humildade de reconhecer isso. Você é arrogante. Eu não tenho poder para isso. Ninguém está falando aqui em... Entregar o Brasil para a China. Vocês não estão falando isso. Mas tem coisas que na prática acabam sendo. Esse sistema, na prática, entrega o Brasil à China. Se tem o controle de quem entra e quem sai. Por exemplo... Que nem já falou. Se um opositor do governo chinês entrar no Brasil... Os chineses vão estar sabendo. Você não acha que eles vão ter gente aqui para pegar o cara? Vocês são muito ingênuos. Pô, assim... Você é ingênuo, cara. Você é ingênuo. Você ser besta em algumas coisas. Mas visando algo bom. Não há problema. Todo mundo é ingênuo um pouco. Todo mundo comete um ato de ingenuidade. Ninguém nasce sabendo. Mas, poxa... Se a pessoa está te alertando. Poxa, você está errando aí. Você está sendo ingênuo. Qual que é a sua reação? É ficar com ódio da pessoa? É xingar a pessoa? Dizer... Não que eu sei. Você está errada. Não, galera. Não, porra. Que isso? Poxa. Será mesmo? A sua postura já mostra uma arrogância. Você tem arrogância. A senhora Carla Zambela é arrogante. Eu sou muito mais brasileira do que muita gente aí. Aliás, eu vivo no Brasil. Você vive num lugar do Brasil, tá? E a pessoa que está fora do Brasil, ela não teve motivo para sair do Brasil. Hein? Ela não teve. O Lapo de Carvalho não queria matar ele se ele continuasse no Brasil. Do jeito que estava. Falando mil coisas do PT na época que o Lula era presidente. Até a própria Joyce Heisman foi perseguida pelo Lula. Teve que colocar a filha dela. Teve que ir para o exterior. A perseguição que o Lula fez contra a Joyce foi uma coisa covarde. Foi uma perseguição política, praticamente. Até os próprios esquerdistas. Por que eles moram fora do Brasil? Por que você acha que tem gente morando fora do Brasil? Você acha que a pessoa está morando fora do Brasil porque ela quer sair estrangeira? Você acha que os venezuelanos que estão passando fome, passaram fome na Venezuela, que estão indo para Boa Vista, indo para Manaus e outros lugares do Brasil, eles não têm autoridade para falar do regime ditatorial do Maduro? Poxa, o seu argumento foi idiota. Que argumento bífio. Ai, eu vivo no Brasil diferente de pessoas aí. Eu não acho. Então, por exemplo, o Henry Pugalho não podia falar nada. Ele mora na Espanha. O casal coisa de nerd mora no Canadá. E eles mandaram um palpite na vida dos brasileiros, ó, todo dia. Eles queriam até o PT aqui. Eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. Diferente de pessoas que estão nos candidatos. Eu moro no Brasil. A gente mora há anos e anos fora do Brasil. Eles têm um motivo, por exemplo. Vamos por aí, tá bom? O Olavo de Carvalho falou que me apoiou. Muitas vezes ele me orientou. Algumas vezes fez um hangout. Mas o... E foi por muitos... Deve ter sido muitos hangouts, que você ficou conhecida por algumas pessoas que votaram na senhora. Você não acha nisso, não. As pessoas que assistem os vídeos de YouTube, às vezes, no hangout, Poxa, aquela pessoa ali que tá sendo candidata, foi e fez um hangacho do Olavo, vou votar nela. Lembrei dela, vou votar nela. Muitas pessoas devem ter votado nela em você por causa disso, Carvalho, sabe? Você não se deu conta disso. Ah, eu não fui eleita por causa do Olavo de Carvalho. Sabe o que você foi eleita? Porque você surfou na onda do Jair Bolsonaro. Que nem o Marcos Rocha, que é governador de Rondônia. Você vê que o cara não tem preparo pra porcaria nenhuma. O cara é um despreparado, é fraco, mas era o candidato do mesmo partido do Bolsonaro. Eu não votei nele no primeiro turno, porque eu não via motivos fortes pra que ele fosse governador de Rondônia. Eu votei até no cargo da rede. Mas me parecia muito mais preparado para o cargo, e você via que tinha coisas que não tiravam o mérito dele, porque num pleito que tinha Maurão de Carvalho, Expedito Júnior, Assir Gurgas, três malucos analfabetos funcionais surtados. Um deles é o surto em pessoa. Sabe nem falar português corretamente. Você via fragilidade nas falas do Marcos Rocha, mas foi eleito por quê? Porque pela onda do Bolsonaro também, nem muitos políticos foram. Infelizmente, políticos do PSL são ruins. E foram eleitos também por causa do Stalin no partido do Bolsonaro. E isso tem que ser dito. Inclusive essas pessoas aí, que surfaram na onda do Bolsonaro. Isso ninguém nota, né? Ninguém percebe? Você acha que as pessoas não percebem? Por que que o Marcos Rocha ganhou aqui? Porque ele foi para o segundo turno justo com quem? O Expedito Júnior. O Expedito Júnior era nos políticos com a ficha mais suja aqui no Estado, caçado duas vezes. Você acha que as pessoas tinham condições de votar nele? Vamos votar no Marcos Rocha, que pelo menos ele não tem nada que tire o mérito dele e você vê nenhuma denúncia contra ele. Mas você vê que o cara não... Cara, sei lá. Mas vamos torcer que ele também faça um bom trabalho. Todos vocês foram na onda do Bolsonaro. Isso tem que ser dito. E mais foram, deve ter ido por pessoas boas, mas também pode ter ido por pessoas ruins. Vocês acham que num partido todo mundo é bonzinho? Põe o dele na eleição, foi para a Joyce Rássimo ou não foi para mim? Ai, ai, ai. Ela ficou ofendida que ele preferiu a Joyce. Ah, meu Deus, cara. Para com isso. Tá parecendo a Marina Silva que sai do PT porque o Lula preferiu a Dilma. Nossa, cara. Uma pessoa infantil dessa foi eleita, cara. As pessoas veem que a mulher é infantil, cara. Então, eu não devo a minha eleição. Você deve, sim. Você deve, eu já falei, sim. Deixa de ser ingrata. Você cospe no prato que você comeu. Você é ingrata, mulher. Tá travando esse vídeo aqui, né? Meu computador não. É... De cabeça quente, as que a gente gostaria de falar, né? Acaba depois estar entendendo o que falou. Então, eu prefiro, sinceramente... Acortou o vídeo. Nossa, cara. Que arrogante, cara. Como esses sujeitos... É... E aquela coisa. Eu critico... Eu não critico ainda. Eu critico a volta de vocês. É igual a narizinha. A Gleisi Hoffman. Todo mundo falou dela. Que ela foi pra Venezuela lá. Pra posse do mandato do... Do ditador Maduro. Fez até discurso. Ela também foi errada. E foi duramente criticada. Com muita razão. Inclusive, pessoas da esquerda. E nós criticamos a volta dela. Porque você não ficou lá por lá mesmo. E por que vocês não ficam pela China mesmo? Ficam aí nesse país maravilhoso. Que o Luiz Miranda falou que é lá maravilha. Como que vocês... Vocês... Vocês estão fazendo um lobby político. Vocês estão sendo usados. Vocês não percebem isso. Você acha que tudo... Você acha que a China não vai querer algo em troca. Em relação a... Oh, vamos pagar a viagem pra esses lindos deputados do PSL. Pra eles conhecerem como é que é maravilhoso. A gente não quer nada em troca não. Só pra vocês se divertirem. Passear, tirar umas férias antes de tomar posse. Como deputados federais. Só pra vocês terem umas férias legais. Pra vocês colocarem as fotos no Instagram. Nossa, vamos lá pra China. Deve ser legal demais. Nossa, vamos receber vocês. Mas a gente não quer nada em troca não. Nossa. A higienidade desse povo é... Doente, cara. É doente. É do tipo de... Deve ser do tipo de mulher que acha que o cara... Ah, vamos ali ver um filme. Ah, vou ver o filme mesmo. O cara não quer me comer não. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu acho que ele ia falar o que desse povo. Eu ia ter mais algumas considerações a fazer sobre esse caso. Mas denota-se que... O problema do que o Olavo do Carvalho... E eu não concordo com tudo. Com tudo. Tem que ter dinheiro pra fazer... Oh, não. Desculpa. Tive que pausar o vídeo aqui rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas a questão é... Como que esse povo é ingênuo, cara? A higienidade desses deputados é uma coisa doente. Isso tem que ser dito. Que o Olavo de Carvalho falou que eu me perdi. Que o problema do Brasil... É a ignorância. E são semelhanalfabetos. Que eles não souberam analisar o contexto que tinha por trás disso. Foram numa oba-oba. Na maior... Vamos lá. Vamos lá. Festar. Vamos lá. No oba-oba. E eles não entendem a grave situação que é... Sim. Colocar isso em prática no Brasil. Por isso que eles foram considerados semelhanalfabetos. E o problema do ignorante... Que quando ele é criticado, ele fica com raiva de você. Ele não pensa... Porra... É... Vou pensar... Porra... Claro que você fica meio puto quando alguém faz uma crítica a você. Você não gosta. Eu mesmo não gosto de alguns comentários apreciativos que tem em relação aos meus vídeos. Mas... Eu... Tento analisar. Poxa, será que é verdade? E muito comentário de crítica construtivo de meu canal leva em consideração até respondo com educação no coraçãozinho. Agora, se a pessoa me xinga, eu vou reagir também mal. Mas, poxa... Eu acho que a crítica do Olavo não foi pra depreciar vocês de fato. Foi pra mostrar, ó, vocês estão sendo analfabetos, ingênuos e estúpidos. E isso tem que ser dito. Vocês prejudicam a imagem do governo Bolsonaro. E vocês não se dão conta disso. Mas eu acho que o vídeo ficou muito longo e eu acho que eu já dei um recado. Respondendo esses caras.